Minha família, o ambiente de Kant se encaminha para os seus 400 mil inscritos e só falta você se inscrever e ativar o sininho. A propósito, deixe o seu like, porque o YouTube entende que esse vídeo merece ser recomendado. E ele merece, certo? Vídeos tanto aqui quanto live na Twitch todos os dias às 17 horas. E se você quiser divulgar o seu trabalho, é só entrar em contato no nosso e-mail que está na descrição. Valeu! Vou só anotar aqui para mim não esquecer depois. Estamos chegando no Hype Trim, hein? Quem vai fazer a boa hoje, hein? E aí, cara! E aí, e aí? E mais de três! Dois, um, e mais! Batendo na cara do Gomes, pode provar que em cima do palco você nunca foi um sujeito homem. Não adianta me encarar, acha que vai entrar na minha mente. Eu já te bati em vários estados e desci, agora não é diferente. 2018, em Brasília, foi a queda da Bastilha. Eu te dei uma surra, eu bato no Zen e fiz faça vergonha em frente à família. Essa surra é verdade, você sabe que isso agora é fato. E a surra que você tomou em 2018, repete em 2024. Esse é o motivo que eu tô na conduta. Repita o surra, mas não repita a minha luta. Pois a batalha é meu clube de culpa e meu clube da luta. Você sabe por que agora eu tô na minha trilha? Eu perdi em Brasília, mas sou pro DF, então respeita a minha família. Realmente eu perdi umas batalhas. E agora você sabe que essa é a conduta. Mas fortuna é família, minha família é a vitória e minha luta. Não importa quantas vezes você me ganhou, sabe por que agora eu tô no estilingue? A batalha é sumon, não é quanto você ganha? E sim, quem sai do ringue? Se tenta no ringue sou eu, é o outro lado da moeda. No clube da luta, se fala do clube da luta, você já quebra a primeira regra. Ai! Esse é meu macete, eu já vou explodir sua casa fazendo uma granada de sabonete. Uma granada de sabonete, é por isso mesmo que eu tô vivo. E só de minha casa que eu viro caminca de povos, não me nem. Eu me mato pelo meu objetivo. Ai! Bravo! Clousada, clousada. Clousada, clousada. Foda! Foda! Caralho! Essa foi foda! Mandou um pleonasmo. Mandou um pleonasmo. O que que é pleonasmo, rapaziada? Me atualiza aí, pô. E na dúvida agora, hein? Fomes, primeiro round, pô. Fomes, primeiro round, pô. Hemorragia de sangue, redundância, é isso? Você subiu pra cima. Ah, entendi. Entendi, entendi. Algo redundante, é isso? Uma figura de linguagem. Da hora, foda. Tropa do copi. Copi. Tropa do copi. Vem, 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 vem. E mais de três. Dois, dois, um. Cinco, cinza. Prato de improviso mesmo, eu paro e é. Por isso mesmo, meu mano, que agora eu me intrigo. Você que é seu jonga tem um olho de tigre. Eu tava triste até ver um prato de trigo. Foi um ferreiro da minha família. Quanto que, quanto que, quanto que eu calço. Bebe sem vozinho o Kempa. Quanto que eu calço. Tamanho da cara dos falsos. Por isso mesmo, meu mano, que agora eu me intrigo. O Coliseu é o seu império. Eu sou BK. Deixo o castelo em ruína. Uuuuh! Topa do, hein? O castelo em ruína. Nessa runa, eu sou Duna. Bem-vindo ao meu deserto. Uuuuh! O deserto é o seu império. Tudo bem. O que você falou foi foda. Eu levei isso a sério. Você entendeu como que eu tô representando essa cultura. No Coliseu e Roma tiraram um pedaço, mas não abalaram minha estrutura. Uuuuh! Mano. É assim que eu mantenho um império. Você não entende, meu mano. Você sabe que agora você vai para o cemitério. Não adianta falar de BK. Não entende, meu mano. Saga perpetua. Meu castelo não tá em ruína. Eu construo o castelo saindo das ruas. Uuuuh! Seu castelo tiraram uma runa e é certo. Mas a Roma não é afetada quando falta um concreto. Vamos aos fatos. Eu canto relatos. Roma e coliseu são afetados quando lavamos os pés de Pilatos. Uuuuh! Uuuuh! Eu acredito a palavra do irmão. Mas quem conhece a história de Jesus, Pilatos lavou suas mãos. É por isso que agora, tudo que vai e volta é um bumerande. Eu lavei minhas mãos. Mas infelizmente, Gomes é com seu sangue. Uuuuh! Então lava mesmo com o sangue. Você sabe por que esse otário? Meu sangue virou sangue de carmacim. E o carmacim é matar esse otário. Isso aqui é tipo um confessionário. Eu vou sagar. Pilatos lavou as mãos. Jesus lavou pés. E no final escolheram para o rapaz. Uuuuh! Uuuuh! Foda. Para mim, até aí, bomes 2 a 0, filho. Olha ele pegou, hein? Vem girão, hein? Vem girão, vem! Dimas de 3, 2, 1, Dimas! Eu lembro dessa história, eu sei da trajetória, da escuridão e da luz. Eu sei que escolheram o barrabás e o soldado romano, custo Jesus. Tudo bem, não importa. Isso tá marcado na memória. Ao invés de ser barrabás, eu prefiro ser Dimas, primeiro, vida louca da história. Uuuuh! Olha que rima repetida na função. Dimas foi perdoado, mas só Jesus teve um prego na mão. No primeiro dia morreu e tolgou vinagre na iluminação. No terceiro, resurgiu e falou, eu sou o pai que salva a multidão. Uuuuh! 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 3x0, 3x0! 2x0! 3x0! 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 Uuuuh! 4x0! 3x0! 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 Batalhaço, mas, pô, na minha humilde opinião, 2x0 o Gomes. Tranquilo, viu? Tranquilo. Tranquilo. O Gomes tava soltinho, filho. O Gomes vai morrer, vai morrer ou vai passar. Batalhaço, o Gomes deu a energia, é gigante, tem que acontecer, meu querido. Tranquilo, o Gomes, 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 o Gomes. E mais de 3, 2, 1, Gomes. Gomes, o primeiro, vida louca, eu me sinto um livro de Enoch, porque mesmo perdido é na sociedade, nem verdade. Gomes, sou o primeiro perdoado, e Eva a primeira perdoada, criando a humanidade. O pecado criou a humanidade, e a humanidade fez algo tão passageiro, que criaram a humanidade por pecado e justificaram quem perdoou primeiro. É, porque infelizmente não foi o que aconteceu. O pecado dela não foi por ela, mas foi desafiado, não foi procurar sabedoria. Mata tudo bem, não foi procurar sabedoria. Não, pra isso eu coloco sua cabeça na bandeja. Mas se você quer criticar o pecado de uma mulher, critica aquela cobra que arrasteja. Não, 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 não. O Gomes felizinho, hum. Eu tô batalhando aqui no Coliseu Você defende Eva, eu defendo Lilith Que foi a mulher que veio antes de quem você defendeu Caralho Não é que Lilith veio antes Eva é da evangelista, ela é da mitologia grega Um bagulho não tem nada a ver com o outro Por isso que meu mano agora eu te dou conselho Lilith foi estufrado por Poseidon Mas eu sou Moisés, eu te abro igual Mar Vermelho Quem? Olha pra minha cara, Mel Você é um banjador com um limite Poseidon é da mitologia E quem foi estufada por ele foi a Afrodite A cena, a música, a música, a música Sabe por que meu mano que aqui eu tô no microfone A Afrodite foi estufada A cena virou a deusa da guerra se rebelando contra os homens O que é isso? 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 É porque você não sente esse louvor Eles cumpriram nós na Idade Média E agora o povo preto virou o Libertador Caralho 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 Que que é isso, mano? Tinha que ter esse terceiro round Tinha que ter esse terceiro round Por mais que eu achei que deu 2x0 Tinha que ter o terceiro round Aê, aê, aê Muito Marinho pra essa batalha família Aê Senhora Roses Joga ai, né Agora tá bom Sem bagunça Acabou, acabou Sem bagunça Gritou pra um Não grita pro outro Direto que ele começou Barulho só pra quem achou Que foi Gomes, família Aê Aê Foda. Que batalha, hein, mano? Que batalha, hein, mano? Foda, hein, mano? Tirar o Neo no Colisa Dessa maneira ainda Muito foda, mano Que batalha Tanto essa do Neo Quanto a com o WL, mano Uma das duas melhores batalhas do ano, mano Tá ligado? Uma das duas melhores batalhas do ano, mano Papo reto Que isso? Muito conhecimento envolvido Muito flow Muita lírica Muita imposição Muito sentimento Caralho, mano Que bagulho absurdo, mano Muito foda Muito foda mesmo, mano Calma aí, deixa eu ver uma parada Tchau 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 Tchau, tchau.